Um dos cartões postais mais antigos do Rio de Janeiro está sendo reformado. Os arcos da Lapa são testemunha da história da capital carioca. O cinza que misturava abandono e sujeira acaba de ser substituído pelo branco. O tom da tinta voltou a ser o mesmo da inauguração em 1726. Enquanto a restauração acontece, um espaço cercado por tapumes esconde o grupo de arqueólogos que tenta descobrir como foi construída esta obra, considerado o maior projeto arquitetônico do período colonial. A descoberta pode trazer também detalhes de como era a vida dos moradores que habitavam esta região da cidade. Você tinha uma cidade colada nos arcos. As caças eram construídas aproveitando a parede dos arcos. Ou em um dado momento, os arcos tinham casas dentro. Então a gente tem uma visão, a partir da década de 60, de uma grande esplanada com esse monumento, fazendo toda uma composição de uma paisagem. E na realidade não era assim. Então é interessante que a partir da própria restauração a gente consegue tornar isso público e as pessoas conseguem ver as transformações na cidade. A estrutura foi criada como um aqueduto, que trazia a água do Rio Carioca, na floresta da Tijuca, a população do Largo Santo Antônio e também para o Porto, na Praça 15. Em 1896, os arcos ganharam trilhos, abrindo passagem para os bondinhos, que até hoje ligam o centro da cidade ao bairro de Santa Tereza. Foi a partir daí que o monumento de 270 metros ficou ainda mais charmoso. A marca registrada da Lapa. Um show de luzes e queima de fogos de artifícios marcou hoje a abertura dos Jogos Asiáticos na China. Esse é o maior evento esportivo internacional depois das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Milhares de pessoas acompanharam a festa nas ruas da cidade de Guangzhou, sede dos Jogos que reúnem atletas de todos os países da Ásia e Oceania. Oito telões transmitiam a festa, que teve a participação de mais de 6 mil artistas. Ao todo, cerca de 14 mil atletas de 45 países vão participar das competições, que começam neste sábado e vão até o dia 27 deste mês. O ponto alto da festa foi o momento em que um atleta e duas crianças acenderam a tocha dos Jogos. Neste domingo, oito e meia da noite, tem o programa especial Jornal da Cultura e Entrevista. A jornalista Maria Cristina Poli conversou com a ex-senadora colombiana Ingrid Betancur, que ficou seis anos sequestrada no cativeiro das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Eu gostaria aqui de reconstituir aquele momento, quando vocês entram no helicóptero e aquele homem vira e fala, olha, aqui é o exército da Colômbia e vocês estão livres. Como foi isso? Foi muito hermoso. Foi muito hermoso porque foi muito impredecible. E a partir desse momento, foi a loucura. Nós enlouquecimos. A verdade foi que nós enlouquecimos. E você olhava as fotos dos meninos? E dos meninos. Isso era muito duro. Isso era muito, muito duro. Eu, durante muitos anos, tratei de não pensar neles. Porque era muito duro. Bem, além da história de vida desse episódio, o que a gente pode tirar dessa situação, desse sequestro das Farc, que também tem... Acho que uma entrevista como essa, ela ajuda a gente a pensar um pouco o que é o final do século XX, começo do XXI, com esse tipo de atividade, o tráfico também envolvido com movimentos políticos, a ideia de libertação e independência, que pratica atos de violência, que a gente diria injustificáveis em relação à ideia, e, por outro lado, acompanhar um ser humano no limite extremo da sua condição, inclusive do seu projeto. Portanto, é algo que tem extrema importância, para a gente entender um pouco a nossa época e qual é o modo de fazer. Porque ela disse, a Bitancur, que não há alternativa de negociação em relação a forças dessa natureza. É preciso ver. Nobre, para encerrar. Pelo que a gente pôde ver, já de trechos da entrevista, a coisa que mais me impressionou foi o fato da prisão ser uma prisão para ela do corpo. A gente sempre pensa na prisão, em primeiro, como uma prisão do espírito, como algo que a gente não pode ir mais longe. E ela mostra que a prisão do corpo é brutal. Eu acho que é imperdível a entrevista. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui no nosso Jornal da Cultura de hoje e dizer que, na segunda-feira, a Maria Cristina Poli volta a apresentar aqui no Jornal da Cultura, ela que está se recuperando de uma gripe. E lembrando que o Jornal da Cultura, em entrevista com a Ingrid Betancur, vai ao ar neste domingo, às 8h30 da noite. E o nosso Boa Noite Especial de hoje vai para a Carla Bruni, que alivia a tensão dos ataques ao marido cantando em inglês. Uma ótima noite a todos. E aí, bebe, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You feel my cup, babe, that's for sure. Then I must come back, for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold. You got the diamonds from the moon. You got the diamonds from the moon. And I'll see you next time. Are you in your eyes? Obrigado.